Coyotes usam fotos falsas de brasileiro para extorquir família. Vão me matar. A saga envolvendo Fabiano de Oliveira, de 37 anos, originário de governador Valadares, ganhou um novo capítulo com a revelação de que os coyotes responsáveis por levá-lo aos Estados Unidos teriam usado fotos falsas para ameaçar e tentar extorquir sua família. O brasileiro está desaparecido desde setembro do ano passado, com seu último paradeiro conhecido na cidade mexicana de Palenque. Segundo relatos, os contatos dos coyotes foram feitos com Maria Edna Rodrigues, esposa de Oliveira. As chamadas de vídeo e mensagens de texto começaram após o brasileiro ter um surto enquanto já estava no México. Os criminosos chegaram ao extremo de enviar fotos falsas, afirmando que iriam matar Oliveira e exigiram pagamentos em dólares para fazer videochamadas. Você pode encontrar a matéria completa no site www.brasiliantimes.com.br